Senhoras e senhores, Charles do Bronx nocauteou o Michael Chandler no UFC 262 e agora é campeão do mundo. Sim, depois de uma longa jornada, 11 anos, 3.941 dias de Ultimate, muitos altos, mas muitos baixos. Nesse período foram 8 derrotas, quase todas por nocautes ou finalizações, que fizeram o menino da Baixada Santista aprender a sofrer. E graças a essa habilidade, ele prevaleceu nesse sábado. Digo isso porque o primeiro round foi simplesmente terrível pro Charles. Chandler esteve muito, mas muito próximo da vitória. E digo mais, se o americano estivesse enfrentando alguém um pouco menos sólido aqui, ele dificilmente teria perdido essa luta. O que aconteceu foi que o Chandler conseguiu dominar o centro do octógono logo de cara, e eu havia alertado pra importância da batalha geográfica inicial. E tomando a iniciativa partindo pra cima, logo numa das primeiras trocas, Chandler botou a sua pesada mão direita no queixo do brasileiro, que sentiu. Charles ligou a sirene, entrou em modo de emergência, e nessa situação, o normal é recorrer ao feijão com arroz, a luta agarrada. Se lançou nas pernas com um double leg rápido, de fato muito bom, mas não acho que ele teria quedado se o Chandler tivesse tentado o defender. Eles foram pro chão, porque como o Charles estava com a cabeça pra fora, o Chandler cresceu o olho na guilhotina e puxou pra guarda. Ali pensei pela primeira vez, pronto, o Chandler caiu na armadilha, foi voluntariamente pro chão, colasso do Charles que logo se livrou do estrangulamento. Pra melhorar, Chandler ainda foi vítima do próprio instinto, porque wrestlers simplesmente não fazem guarda. Tá no chip dos caras levantar a qualquer custo, ficar por baixo no wrestling é prejuízo, e geralmente eles fazem isso dando as costas. Então a situação não poderia ser mais favorável, o Charles se encontrava no centro do octógono, mochilado no adversário, sem suor envolvido, e com 3 minutos pra trabalhar. Acontece que o Chandler nunca foi finalizado em 28 lutas de MMA por um motivo, além do bicho ser muito forte, ele também se defende bem demais. Eu até citei na prévia que faixas pretas de altíssimo nível, como o Brent Primos e o Goichi Amaushi, já o testaram no chão e não arranjaram muita coisa. Logo o americano defendeu, o mata-leão explodiu, girou rápido, ficou por cima e levantou. Claro, se tava dando certo em pé, não fazia sentido correr riscos no chão. Se atentem bem pra parte da guerra psicológica aqui, porque toda essa cena que acabei de descrever representa uma baita derrota pro Charles. Tem muita gente que se perde a melhor posição no início do primeiro round, sucumbe emocionalmente, a autoestima vai pro chão. Aí, pra piorar, voltando de pé, Chandler encurtou com muita facilidade novamente e plantou outra bomba no queixo do Charles. Knockdown seguido por ground and pound pesado e por muito, mas muito pouco, o Damiragliota não interrompeu a luta. A grande verdade é que o primeiro round terminou com uma cara terrível pro Charles, que ainda que se recuperasse fisicamente no corner e não voltasse grogue pro segundo round, perder as costas e ter levado a pior em praticamente todas as trocas em pé teria quebrado o espírito de 99% dos seres humanos. Mas o cara aprendeu a sofrer lá atrás e voltou como se nada tivesse acontecido. Dar a volta por cima virou hábito para Charles do Bronx. Aí, logo na primeira interação do segundo round, Charles conecta dois cruzados de canhota limpos no queixo do Chandler, que desmorona. E olha só, ele nunca havia derrubado ninguém no UFC com a mão esquerda, a mais fraca, a da frente. Jared Gordon e Nick Lentz caíram com a mão direita e David Timber com uma cotovelada. Então, logo na luta mais importante da carreira, uma nova arma aparece e salva o dia. Charles do Bronx é o peso leve número um do UFC. Depois disso, ele simplesmente não conseguiu se conter mais. Pulou de um lado pro outro, foi na torcida e voltou, uma alegria contagiante. A emoção, a excitação era tamanha que Joe Rogan praticamente não conseguiu entrevistá-lo. Não teve pauta. Charles foi falando, abre aspas. Quando cheguei aqui, era um menino entre leões. Hoje eu sou o leão dos leões. Chamou atenção também o quanto o Chandler tirou o chapéu. Reconheceu o feito, a resiliência do Charles, abre aspas. Vimos um dos caras mais duros do planeta voltando de adversidade de uma forma incrível. Ele tá há 10, 11 anos se provando no octógono. Ele é de verdade. Acho que o Chandler não vai a lugar algum, ele é um cara duro demais e fez apenas a sua segunda luta no UFC. Se ainda vai ser campeão nos próximos 12 meses, como prometeu ao Joe Rogan dentro do octógono, não sei. Mas ele contra Justin Gates na próxima rodada soa pra lá de interessante. Quanto ao Charles, depois de hoje é impossível não imaginar, projetar como seria ele contra Habib Nurmagomedov. Um dos principais argumentos do russo pra aposentadoria não era que ele havia limpado a categoria e ninguém mais o motivava. Olha aí um cara novo no pedaço. Vocês acham mesmo que Dana White já não mandou um SMS com o iaí sumido o que achou da luta de hoje? Mas imaginando que o Habib ainda não mude de ideia, não tem qualquer mistério sobre o futuro próximo do Charles. Porque tá escrito em pedra que ele pega o vencedor de Conor McGregor vs. Dustin Poirier 3, luta marcada pro dia 10 de julho. Então a chance do Charles ser escalado pra defender o cinturão ainda em 2021 é muito grande. E claro, qualquer um desses dois é pedreira. Mas isso fica pra depois. Agora deixa o cara curtir o cinturão mais disputado de todo o MMA, que em toda a história só dois brasileiros afivelaram, ele e Rafael dos Anjos. Aliás, somando nocautes e finalizações, Charles chega a 17 interrupções e passa a ser o recordista histórico do UFC nesse quesito também. Ou seja, com apenas 31 anos, o cara já alcançou patamar de futuro integrante do rol da fama. Carreira fantástica. Aliás, e o nosso Brasil, hein? Que diziam que havia perdido a força no MMA, que passava por uma entre safra ruim, etc, etc. Nesse instante, 4 dos 12 cinturões do UFC estão com brasileiros e brasileiras. E 5 dos 9 do Bellator também. E como sempre, pessoal, isso é apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam sobre essa noite histórica que teve Charles do Bronx como protagonista? O cara chegou. Será que ele consegue reaquecer o MMA no Brasil, né? Levar pro público médio, conquistar a população com a sua bela trajetória e a sua bela história de superação? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Pra concorrer às camisas do sexto round, participar do nosso conteúdo e ajudar o canal a crescer, considere virar membro clicando no botão Seja Membro Azul aqui embaixo. E eu fiz mais duas resenhas sobre o UFC 262. Falei sobre Tony Ferguson vs. Benio Darius e Ronaldo Jacaré vs. André Sergipano. Vocês conferem essas resenhas quando elas estiverem disponíveis, vão aparecer nos links aqui do lado. Fechado? Grande abraço a todos. Muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.